O que é Zacarias? Zacarias é um dos profetas do Antigo Testamento, o nome carrega o seu nome, o nome do livro, Zacarias, ele foi um dos profetas que veio do cativeiro, foi companheiro do profeta Agil, ele tinha as suas visões, a reconstrução de Jerusalém e também apontava para a volta do Messias e o juízo final. Foi assassinado, sim, foi assassinado o profeta Zacarias, mas trouxe essa mensagem de despertamento contundente para que o povo viesse a despertar, para o juízo final, para a volta do Messias. E não é diferente hoje, da mesma forma as mensagens hoje, a administração da palavra aponta para o regresso de Cristo, Jesus voltando novamente a esta terra, mas não é para morrer de novo, não é para morrer de novo, Jesus vem buscar o povo que esteja fazendo a sua vontade, ele está voltando, a sua volta é uma realidade e nós temos que estar prontos e preparados para essa situação, para este fato histórico que vai acontecer. canal Reduva da Alma, comente, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho e relembrando mais uma vez, Jesus Cristo está voltando, prepara-te.